Normalmente o Bitcoin, toda vez que você vai receber Bitcoin, você vai receber CJ. Será CJ, beleza, CJ. Normalmente, quando você vai receber Bitcoin, já vai receber numa wallet nova, né? É muito normal isso. E um procedimento meio que padrão no Bitcoin é, se você... Padrão não, mas é uma boa prática. Se você não tirar o Bitcoin da wallet, não tem problema você usar a mesma wallet para receber Bitcoins várias vezes. Por quê? A chave pública, ela só vai ser exposta a partir do momento que você transferir os Bitcoins dessa wallet para outro local. Então, vamos lá. Se você está recebendo Bitcoin em uma wallet e você não movimentar os Bitcoins dessa wallet para uma outra, você pode utilizar o mesmo endereço do Bitcoin. Por quê? O endereço do Bitcoin não é a chave pública, ele é um hash da chave pública. E o hash, normalmente, ele é o one-way, é uma via só. Você não consegue chegar na chave pública a partir do hash, tá? A ideia é essa. Não tem tecnologia ainda para quebrar. Então, se você está recebendo Bitcoin, você receber na mesma wallet não é um problema. Agora, a partir do momento que você tirou um satoshizinho dessa wallet e moveu para outro lugar, a chave pública dessa wallet vai ser exposta. Porque você precisou assinar uma mensagem falando, estou transferindo, deixe o TXO para outro lugar. Então, ele vai expor a sua chave pública. A partir desse momento, não é legal você ter esses Bitcoins expostos. Até por isso que, normalmente, quando você faz uma transição de Bitcoin, ele transfere o TXO inteiro, certo? Aí ele explita os outputs em destino e uma nova wallet para o troco. Então, as wallets já fazem isso por padrão. Então, você seleciona um TXO, ele vai pegar aquela entrada inteira. Aí você vai falar, vou mandar para tal lugar. Então, ele vai colocar como destino o tal lugar e a quantidade de Bitcoins. E o troco, ele vai criar uma nova wallet para receber o troco. Então, aquela wallet, ela é esvaziada, aquele TXO inteiro é esvaziado, normalmente. O TXO, tá? Não estou falando da wallet, desculpa. O TXO é esvaziado e você manda uma parte para o destino e o restante o troco para uma nova wallet. Então, o ideal é, se você mover o saldo de uma wallet, idealmente, mova tudo para uma nova wallet. Por esse motivo, tá? Idealmente. Porque, a partir do momento em que você faz uma transação daquela wallet, a chave pública da wallet fica exposta. E quando se tem a chave pública, aí sim, a galera vai conseguir. Não vai conseguir, mas pelo menos tem um vetor de ataque, que é tentar chegar na chave privada a partir da chave pública. Por isso que disse que não é para você ficar fazendo várias transações da mesma wallet. Então, é esse que é o processo. Idealmente, se você, ah, criei uma wallet para receber e ficou recebendo e acumulando, beleza, vai acumulando. Se você sacar um Satoshizinho, de preferência, tira tudo, move para uma nova wallet, justamente porque a chave pública daquela wallet vai ficar exposta. E, a partir daí, você poderia ter o risco de alguém fazer um brute force ou vir uma tecnologia nova no futuro, computação nova que consiga fazer um brute force na chave pública e chegar até a chave privada, tá? A partir da sua chave pública, tá? É isso. O safe master seria, movimentou, cria outra. É isso, tá? Quando recebe, a chave pública fica exposta? Não. Porque quando você recebe, você recebe num hash da chave pública. O endereço Bitcoin é um hash da chave pública. Então, quando você recebe, ninguém sabe sua chave pública. Ela sabe o hash, que é um endereço válido. E, a partir do hash, você não chega na chave pública. Agora, se você for fazer um saque de um satoshi, que seja, aí o melhor é mover tudo. Porque, como a chave pública vai ficar exposta a partir do momento que você faz essa pequena transação, idealmente, é mover tudo para uma nova wallet, tá? Seria isso, a melhor prática. Tem tecnologia para fazer hoje? Ainda não tem. Mas a gente não sabe se tem um zero day, se tem alguém com um supercomputador, ou se amanhã isso vai estar habilitado, tá? É isso. Dom Diego falou, eu estava todo preocupado com a exposição de chave pública, mas se não fazer um senderço wallet, a privacidade segue firme e forte. Exatamente, cara. Se você não fizer uma transação a partir dessa wallet, está firme e forte. Você recebeu num hash da chave pública, tá? É isso. Então, enquanto você recebe a chave pública, não é exposta. É basicamente quando você faz uma transação só. Que aí ela é exposta, porque precisou assinar uma transação. Para você assinar uma transação, precisa... Ela vai assinar com a chave privada e expor a chave pública, né? Para ser verificável junto com a assinatura. É isso, tá? Que é bem a pegada do Open Dime com a galera da CoinKite. É isso. É exatamente. Exatamente, tá? Quer dizer, no caso da Open Dime, não é exatamente... Porque para fazer uma transação do Open Dime, quando você quebra o lacre, ele escreve um arquivo com a chave privada. E aí escreveu o arquivo com a chave privada e deu acesso a tudo, né? No caso do Open Dime, é isso. Você pode receber quanto você quiser no Open Dime. Pode receber quanto você quiser. Não tem risco. O Open Dime tem um endereço. Um endereço. Você pode receber quanto você quiser, tá? A partir do momento que você rompe o lacre do Open Dime, ele escreve o arquivo. E aí esse arquivo tem a chave privada. Agora, uma coisa do Open Dime. O Open Dime não pode... Não deveria ser considerado como uma storage de longa permanência. O Open Dime, ouso dizer, ouso dizer que tem vida ativa menor que muito pendrive aí. O que eu já vi de Open Dime queimar, meu amigo. O que eu já vi de Open Dime queimar e a galera perdeu o que estava lá. Não, por favor, não utilize Open Dime como storage, como cold wallet. Como storage de longa permanência. Não faça. Não faça. Eu conheço muita gente. Não é três pessoas, cinco pessoas. Eu conheço a galera. Uma galera que perdeu o Bitcoin. O que estava armazenando com grandes quantidades Open Dime. O Open Dime, o Open Dime é um dispositivo para fazer o papel de uma nota. Um cash. Você vai ter no Open Dime e vai sacar. E não é para... Não considere, por favor. Você que está ouvindo o Morning Crypto. Não considere o Open Dime uma storage de longa permanência. Ou uma storage de grandes valores. O Open Dime queima. O Open Dime quebra. E eu ouso dizer que pode ter um tempo de vida inferior a muito pendrive do mercado. Comparado a pendrives do mercado. Cuidado com os Open Dimes aí. O Open Dime é para uma transferência off-chain de curta permanência. Tipo, transferir o maluco, vai lá depois e saca para ele. Pega a chave privada, transfere para ele. Não, por favor. Por favor. Conheço, gente. O próprio Elber mandou no chat aí. Vocês estão vendo no chat. Já perdi vários com alguns sats. Pois é. Pois é. Pois é. E que storage cara, né? Que pendrive caro, né? Porra, o pendrive vai custar quanto? 20 doll, né? Cada um. Quanto que era? Eu não lembro o preço do Open Dime. Eu não lembro, cara. Pior que eu comprei, né? Recentemente. Os Open Dime aqui. Estou com os Open Dime aqui. Não usei ainda. Estão lá parados. Não pus nada no Open Dime. Né? É o... Isso, CJ. Avisa, avisa o camarada aí. Tem risco real. 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 Tá? Tem exemplo do chat falando. Não precisa confiar em mim. Você perguntar na comunidade, você vai achar... Mano, um... Um bom número de gente aí que, meu amigo, perdeu mesmo. Perdeu mesmo. O Open Dime é só para transferência, sim. É porque o Open Dime é barato. E a galera fala, pô, vou pagar uma cacetada de dinheiro aí numa Ledger, numa Code Car. Não. Vou pagar no Open Dime, pego o endereço, fica recebendo lá Code Wallet Eterna. Dá ruim. Open Dime dá ruim. Open Dime dá ruim. E eu sou fã de Open Dime. Eu sou fã para cacete. Estou falando. Não é que eu estou falando mal. Eu sou fã para cacete. Quer ver? Aguenta aí. Espera aí. Maluco, eu sou mó paparazzi de Open Dime, velho. Se liga nisso, ó. Ó o Open Dime aqui no meu boné. Eu sou mó paparazzi, velho. Ó o Open Dime no boné, ó. Don't Trust Verify, mas é o Open Dime, ó. Ó, olha o microfone. Mano, eu sou mó paparazzi, velho. Eu sou mó paga pau de Open Dime. Eu gosto pra cacete. Eu sou... Você sai de rolê direto, velho. Quando eu fui encontrar o Cypher Punk, eu estava usando o boné do Open Dime aqui, ó. Com Don't Trust Verify, né? Eu sou mó paparazzi, sou mó paga pau, velho. Fanboy. Sou fanboy da CoinKite. Sou fanboy da CoinKite, né? Como que é, ó? Ah, o CJ falou, olha, Novak, muita gente boa, descobriu tem pouco tempo a CoinKite. Pô, cara, é muito legal. Muito legal. Ô, o Elber. Só a forma de tirar o Open do USB, ele queima. Acredite. Ó lá. Só a forma de tirar o Open Dime do USB, ele já queima na tua mão. É muito legal. É muito legal. É muito legal.